Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores deste canal, Cléo Loyola fofoqueira, que não gosta de fofoca, né? Imagina, gente, vamos falar do casamento de Jojo Todinho que um mês já foi realmente por água abaixo? Meu povo, meu povo, a coisa não está brincadeira. Me diga aí se você está me escutando bem. Parece que minha boca está bem assim, meia para cá, meia para lá. É, estou me sentindo um pouco estranha hoje. Veja como eu estou linda. Gente, vamos falar sobre esse caso aqui de Jojo Todinho, né? Que em menos aí de um mês de casamento, muita polêmica, né? E ela que agora viajou está em Dubai e o marido, né? Em rede social pode ter mais. Pelo amor de Deus, é cada coisa que a gente traz aqui nesses canais que a gente fica assim, ó. Será? Bom, para você que está chegando agora, eu já peço que você se inscreva e se ative o sininho. Toda vez que tiver um vídeo novo, você vai receber diretamente onde você estiver. E não esquece aí, galera, de deixar aquele super like para a gente, porque quando você faz isso, fortalece as plataformas digitais. Então já vai chegando e vai lacrando comigo aqui, Cléo Loyola, Autêntica e Fortex. Vou colocar o meu Instagram aqui embaixo, gente. Me sigam lá, não me persigam, pelo amor de Deus. E também o meu TikTok, que sempre estou lá fazendo vídeos, dando dicas e outras coisas mais, que está Fortex também. Gente, casamento de Jojo aí todinho, que já começou mal, né? E pelo jeito está terminando mal também. Ela aí que foi para Dubai, né? E ela disse que agora é a Jade. Eu gosto da Jojo que ela tem uma autoestima, né? Para lá de Bagdá. Porque o povo realmente fala, 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 fala. E ela está pouco se lixando. E o que ela diz mais? Que ela colocou em primeiro lugar a sua vida profissional e não o casamento. Estranho, né? Porque o soldadinho, como ele é chamado, né? Quem pôs esse apelido nele? Que horror. Que mora lá em Curitiba. Está lá trabalhando, né? Que ele é soldado lá do exército. Nada contra. Casou com Jojo todinho. Mal curtiram a Lua de Mel. Ela meteu o pé e foi para Dubai. Mas antes, ele saiu das redes sociais. O rapaz estava começando a ficar realmente famoso. E a Jojo deve ter dado um chega para lá dele e dito. Ué, você casou comigo ou você está afim de ficar famoso? E ganhar dinheiro também como artista? Porque aqui para nós, né? O rapaz é simpático, é bonitão, é interessante. A mulherada estava caindo em cima. E parece que a Jojo não queria dar crescimento para ele nenhum nas redes sociais. Com medo de perder o amor. Gente, vocês já viram uma história dessa? Que a pessoa casa em menos de um mês de casamento, né? A outra vai para fora, entendeu? Do Brasil dizendo que vai trabalhar. Porque a Jojo diz o seguinte. Que ela quer saber de dinheiro na conta dela agora. Ela está pouco se lixando para qualquer outro tipo de coisa. E já dá para ver que o casamento não está bem, né? Que em primeiro lugar, ela está colocando a vida profissional dela. Para depois de um relacionamento. Em um mês de casamento, já falando isso. Imagina se tivesse dois ou três. Mas vamos falar aqui. A verdade nu e crua. Esse casamento está existindo ainda ou não? Ou foi só uma jogada de marketing? Para a Jojo Todinho ficar mais famosa cada dia. E agora ela poudou o soldadinho. Depois de realmente terem ali, realmente coabitado juntos, né? Meu Deus do céu. É uma coisa que eu nem sei para falar para vocês. O que eu digo sobre esse casamento dela, né? Nós temos aí também, meu povo. A Maraísa que casou. E graças a Deus não teve polêmica. Agora foi que eu fui saber aí do casamento da Maraísa. Da dupla com a Mayara. Bora falar mais tarde sobre isso, né? Porque o casamento da Jojo Todinho foi que bombou e o povo não para de falar daquela gordelícia, né? Porque ela tem os defeitos, mas também tem os seus aceitos. Que para mim é uma grande guerreirona por lidar principalmente com rede social. Mas que eu acho que esse casamento aí realmente nunca nem existiu. Eu acho, né? O rapaz estava tão feliz, se sentindo rei, né? Porque estava do lado de Jojo. O rei Jojo, soldadinho. De repente, a Jojo vai e puxa o tapete dele. Ou é do jeito que eu quero ou não é. Sai das redes sociais. Você está aparecendo demais. Volta lá para o seu lugar, para o seu trabalho. Cada um tem seu trabalho. Então, cada um vive a sua vida. Pelo jeito, os dois têm um temperamento forte. Cada um na sua casa. Mas como cada dia mais as coisas estão evoluindo, né? Então, meu bem, já existe há muito tempo. Pessoas que casam e cada um vive na sua casa. Por causa do temperamento que é muito forte. Mas eu, na realidade, acho que esse casamento afundou já faz tempo, gente. Mas em um mês, é muito rápido. Ele nunca nem existiu. Vai saber, né, meu povo? Vai saber. E nós que não gostamos de fofoca, nós ficamos aqui de olho. Eu volto a qualquer momento com mais informações, meu povo. Que hoje estou assim, ó. Pensa. É. Nada de remédio de dia. Eu olhei para o remédio que ele está pensando em tomar um só noite, meu povo. O que vocês acham? Esse casamento existe ou já era? Estranho, né? Não contou, não.